Aparentemente, o último sticker Titanolo de Cato 2014 que estava no Brasil foi vendido e enviado para fora do Brasil, para um gringo. Ou seja, muito provavelmente, nenhum brasileiro possui adesivos high tier, se tratando aí dos mais caros do mundo, né? Os Cato Vito 2014 holográficos, principalmente entre eles aí, vou colocar o Titan, o iBuyPower e o Reason Gaming. Com essa venda aí, possivelmente foi embora o último adesivo em território nacional e nesse vídeo eu vou tentar descobrir se mais alguém tem e está escondendo algum Titan por aí em território nacional aqui no Brasil. Então deixa um likezão aí nesse vídeo e vem comigo que eu vou contar por quanto que esse brasileiro vendeu esse Titanolo e quanto de lucro ele fez aí nessa brincadeira. Keydrop, um site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Esses adesivos vendiam por apenas alguns reais lá atrás em 2014 quando eles foram lançados no Major de Katowice 2014. Porém hoje você precisa desembolsar um carro de luxo para conseguir acesso a um adesivo desse. A raridade desses adesivos ficou algo absurdo ao longo do tempo, hoje só existem 35 iBuyPower soltos, 48 Titans. Tem um vídeo no canal que fala mais a respeito disso. Mas resumindo, é um sticker muito escasso, é muito difícil de encontrar um inventário de CSGO que tenha um Titanolo. E esse classificador brasileiro, o Asa Branca, tinha um Titan até alguns dias atrás. Até alguns dias atrás esse sticker estava no inventário dele. Como é possível checar aqui pelo histórico do CSGO Exchange, além do Dignitas, ele também tinha um Titan. Simplesmente checando a skin que ele tinha comprado logo antes dessa, a gente tem um histórico aqui de 2015. Ou seja, a época que esse sticker ainda estava muito barato. Eu me lembro quanto custava porque eu cheguei a comprar 3 Titans cada um por 3 mil dólares, um pouco depois dessa época aí. Então ele não deve ter pagado mais do que mil dólares. E como eu disse para vocês, ele não está mais com o Titan, ele só está com Dignitas. Estava bem explícito no perfil dele que ele estava vendendo os dois stickers por criptomoedas. Se a gente vier aqui no perfil dele, não vai mais dar para encontrar nenhum Titan. Realmente tem muita cápsula, muita coisa, mas não tem mais Titan. Esse adesivo foi ofertado para mim junto com o Dignitas holográfico, que também está no inventário dele aqui. Eu não vou entrar em detalhes a respeito de preços e da nossa negociação que estava rolando, mas eu quase comprei esse Titan, faltou muito pouco. Na verdade, faltou um pouco de interesse por minha parte e também faltou um pouco de grana líquida ali na hora, porque eu tinha comprado algumas outras coisas. Fato é que esse sticker foi vendido e veio parar na conta desse cara aqui, que ao que parece é de Israel. O nick dele aqui é IDN. Ele tem várias skins, Dragon Lore, Raul, Faca Safira, Faca Crimson Abbey. E agora ele também tem um Titan. Deixa eu checar se ele não tem dois. Nossa, na verdade ele tem dois Titans. Ou seja, ele já tinha comprado um antes, agora ele fez mais um investimento comprando o segundo. E vou revelar o preço do Titan. Ele foi comercializado por 45 mil dólares, sendo que 5 mil desses dólares aí eram em skins. Então a gente pode trazer um preço real aí de 44 mil dólares. E com a cotação do dia que deve estar saindo esse vídeo, deve dar 250 mil reais, algo em torno disso. Então nós temos aqui um brasileiro que lucrou mais de 200 mil reais vendendo um Titan. É real, meus amigos. Foi vendido, ele realizou o lucro. Parabéns, Asa Branca, você deitou demais. Eu já conheci ele há alguns anos, porque na época que o Titan estava custando 50 mil reais, eu tentei comprar dele. Só que eu não comprei. Enfim, eu fico triste. Não fico, porque eu acabei investindo em outras skins de CS que valorizaram tanto quanto o Titan valorizou nesse meio tempo. Entre os investimentos que eu fiz na minha vida, que também valeram muito a pena. Mas eu me arrependo de lá atrás ter vendido os três Titans que eu tinha pagado 3 mil dólares cada um. Porque hoje esses três Titans juntos iriam estar valendo 130 mil dólares, o que é um absurdo. É uma grana muito alta. Mas pra mim 130 mil dólares hoje não é tanto quanto 130 mil dólares era naquela época. Foda-se. Pô galera, espero que vocês tenham entendido o intuito desse vídeo. É dizer que brasileiros estão aí realmente dominando a cena de skins de CS. Eu já tinha visto no inventário do AHK, um dos maiores colecionadores de skins do Brasil, um Titan solto. E se eu não me engano também um iBuyPower solto, os dois de Cato 2014 holográficos. Eu não sei se ele ainda tem esses adesivos. Se ele não tiver, significa que nenhum brasileiro tem Titan solto por aí. E isso meio que me dá uma vontade de ir atrás, de pegar um Titan pra representar aí o Brasil, né? Pra gente ter um Titan em território nacional. O que vocês acham dessa ideia? Mano, deixa muito like nesse vídeo, deixa comentários aí que eu posso ir atrás de investir uma grana pesada em comprar um Titan. No mais eu vou ficando por aqui. Não esquece de dar um likezão antes de ir embora que me fortalece bastante aí nesse vídeo. E até o próximo vídeo. Falou!